Oi galera, tudo bom? Então gente, hoje eu vou finalizar os produtos do último vídeo, tá? Eu vou tá finalizando todos os produtos, então como eu postei pra vocês toda a preparação, eu achei justo trazer a finalização pra vocês verem como vai ficar, beleza? Então bora lá, eu já dei uma organizada ali mas eu vou mostrando tudo pra vocês e também mostrando o processo e a finalização. Ó gente, a gente vai começar pelos docinhos, tá? Porque eles são mais... dão mais trabalho, digamos assim. Então, aqui eu coloquei uma bandeja, porque o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer a pesagem, tá? Aqui tem a minha balança com o prato em cima, uma aguinha pra untar a mão e a primeira massa que a gente vai trabalhar. Eu vou trabalhar com a primeira, é a de beijinho. Inclusive foi a primeira massa que eu fiz, então ela tá mais descansada e é com ela que a gente vai começar, ok? Aqui tem papel toalha pra limpar a mãozinha, né? E bem aqui as outras massas que tem que enrolar também. Pra cá, gente, eu trouxe os bolos pra Gabra Cozinha. As duas massas já estão aqui já embaladas e a cobertura deles, tá? Aí aqui tem uns outros insumos de finalização. Ó, manga de confeitar, tem uns granulados e aí a gente vai finalizando, beleza? Beleza? Ó, gente, eu já tô aqui na parte de pesagem, tá? Cada brigadeiro pesa 15 gramas, beleza? 15 gramas. Então eu tô aqui pesando todos eles, ó. Todos assimétricos ali, ó. Botar no plástico filme, gente, é a melhor coisa da vida, porque não tem desperdício de massa. É maravilhoso. Aí eu tô pesando aqui na balança, tá? Essa balança, ela é meio louca. Aí tem que dar um... Tá aqui ela, mas esses brigadeiros já estão pesados, então não influencia no peso deles. Já finalizei a pesagem dos beijinhos, tá? Aí eu dei uma enrolada já pra ocupar espaço, porque, ó, dá pra notar que quando eles só estão, né, distribuídos, eles ocupam mais espaço, né? Aí agora eu já vou enrolando, já facilita o meu trabalho também, queria experimentar a massa pra ver se eu tinha acertado o ponto. Isso aqui, gente, eu vou armazenar na geladeira pra não deixar assim, ó, tá? E agora eu vou pra... Ó, gente, agora eu já vou pra massa de churros, tá? E aí eu já troquei a água, já limpei o prato, e eu vou colocar aqui juntamente com... Então, gente, eu acabei de finalizar, né, a pesagem dos brigadeiros de churros, agora eu vou pro brigadeiro de chocolate, tá? Já tá tudo higienizado aqui, ó, lavei, troquei a água, já lavei aqui tudinho, tá? Aí, gente, tá dando tipo 55, 56, 57, mas eu prefiro que sobre, né, do que falte, porque se eu fizer só com três caixinhas... Ô, meu Deus, só com uma caixinha pra 50, sempre falta. Eu prefiro fazer com duas caixinhas, tá? Aí, ó, falta esse aqui e o de casadinho, tá? Eu vou agora pesar todos os chocolates. Como eu falei pra vocês, eu tô já boleando, não vai ficar assim, ainda vou bolear mais, porque ainda tá meio torto, mas eu já tô boleando porque pouco espaço, eu não tenho tanta bandeja. Ó, gente, aqui já tem 25 unidades de brigadeiro de chocolate, tá? E o restante do de churros. Aí, como eu já fechei essa bandeja, eu vou levar pra geladeira e aí vou enrolar mais 25, beleza? Gente, finalizei aqui os casadinhos, eles estão bem grandes, porque, ó, como eu faço? Eu faço uma bolinha de chocolate e uma bolinha de ninho. Aí, depois eu vou enrolo, né, pra ganhar um formato. Olha, de chocolate e casadinho só foram 50, não deu a mais. Mas eu vou explicar o motivo a vocês. Ó, já aguardei aqui, tá? Tem dois cintos aí, nessas, duas bandejas e nesses quatro pratos. Então, gente, ó, sobrou, tá, a massa do casadinho quanto do brigadeiro. Só, o que é que eu vou fazer? Eu vou... Ah, tá grudada essa colher. Eu vou finalizar os bolos com brigadeiro. Então, eu quero fazer bastante... Eu tô com uma ideia na cabeça, né? E eu quero executar. Aí, já que sobrou, eu decidi reservar pro brigadeiro. Então, gente, eu acabei de tirar o pano da cabeça. Acabei de tirar a máscara, porque agora eu vou lá na casa da minha mãe. Vou pegar umas bandejas lá pra me começar a pesar os brigadeiros do bolo. Tá? E depois que eu terminar a pesagem, eu vou começar a enrolar tudinho. E aí, a pesagem é o que eu acho mais complicado, assim. Eu amo finalizar produto. Confesso a vocês que eu amo finalizar produto. A parte de preparo, eu já fico assim... Mas a parte de finalização, eu amo demais. Amo demais. Quando... Eu sempre falo, Gabriel, quando eu tiver minha doceria, né? Minha cozinha industrial, minha doceria. Eu vou investir muito em panela mexidora. Em... Em coisas que... Em... Em eletrodomésticos que me facilitem a produção. A finalização, gente. Eu gosto de fazer. Eu acho tão bom. Eu acho tão terapêutico. Porque é maravilhoso trabalhar com quem a gente ama. A Nath não está aqui. Ela está lá com a minha mãe. Tá? E o Gabriel está trabalhando com o meu pai. O aniversário, gente, é do meu pai. Mas ele encomendou tudo. Tudo e tudo mesmo. Ele disse que vai fazer o orçamento. Quanto seria o valor, né? Tudo. Não era pra ficar naquela questão de... Ah, só dar o material. Não. Ele disse que era pra mim... Cobrar o meu preço mesmo. E é tão maravilhoso quando a gente tem uma família, assim, que apoia. Que te dá preferência, né? E isso é incrível. Isso a minha família, eles têm. Tipo assim, se tem um marceneiro lá em casa. Eles dão preferência pro marceneiro. Então isso é... E outras. Não põe preço no teu trabalho. Porque o meu pai sabe que o meu trabalho é bom. Os meus produtos são bons. Eu faço com todo cuidado. E é isso. Então eu já falei demais. Eu vou agora lá na casa da minha mãe. E quando eu voltar, eu volto pro vídeo, beleza? Então, gente, já retornei. Já tô almoçada. Essa bandeja é da minha mãe, tá? E aqui eu já coloquei os brigadeiros que vão em cima do bolinho. Beleza? Estão todos pesados já. Também pesei 15 gramas. Acho que vai ficar legal, tá? E agora, gente, eu vou guardar. Aqui, gente, eu já organizei pra me começar a confeitar os docinhos, né? A passar no granulado. Vou começar pelo de beijinho. E eu vou passar ele nesse coco aqui. Aqui, gente, tem coco queimado e coco normal, misturado, tá? Aí eu vou passar nesse coco, beleza? Eu vou mostrar como vai ser esse processo. Não vou mostrar todos, senão vai ficar muito cansativo o vídeo. Vou mostrar só isso. Agora, gente, é só passar no coco, né? Passar bastante no coco. Deixa eu passar um aqui pra vocês verem. A gente passa bastante no coco, ó. Como ele fica lindo. Olha só, gente. Aí eu vou colocando aqui na bandejinha. E só depois que eles estiverem todos passados no confeito, eu vou começar a guardar. Porque assim otimiza muito mais teu tempo. Ó. Aí vai guardando aqui. Tá? Tô fazendo só com uma mão, porque eu tô gravando pra vocês. Mas com as duas mãos, obviamente, se torna mais rápido. De beijinho já foi finalizado, tá, gente? Estão todos aqui. E eu vou até dar uma contada porque estou desconfiando. Mas é porque essa bandeja é grande. Aí agora eu tô misturando a canela com açúcar porque eu vou enrolar os de churros. Aí esses aqui, gente, que já estão boleadinhos, vai ser mais fácil pra mim. Porque olha só, vocês veem a perfeição? Tá bem boleadinho e tá geladinho. Então vai ser muito mais fácil pra mim. Aí agora eu vou dar uma contada. Finalizei os brigadeiros de churros. E beijinho, eu contei, tá, gente? Tem 55, tem 55 aqui também. Como eu falei, né? É, usar quatro caixas faz sobrar. Mas se tu usar, tipo, três caixas pra um cento, ainda vai faltar. E vai faltar cinco. Então eu prefiro que sobre e mando pro cliente do que faltar. Porque é horrível, né? E aí agora, gente, eu tô indo pra cá, ó. Os nossos de chocolate. Já tem confeito aqui, já tem aguinha aqui pra mão, tá? E esses daqui vão ficar aqui até a hora que eu terminar de confeitar todos pra embalar. Aí o de churros, falta a pitanga de doce de leite que eu ponho já na caixetinha, tá? Olha, gente, meu pai liberou o Gabriel pra dar uma descansada. E aí ele vai... E aí ele vai montando já as caixas pra mim, né? Porque, pelo menos pra dar uma ajudada. Eu ia fazer, mas eu pedi pra ele e ele vai fazer. Ele tá montando as caixas de pizza e depois ele já vai abrindo umas caixetinhas. E eu tô aqui, ó, confeitando os nossos brigadeiros. Perfeitos, assimétricos, mesmo tamanho, gente. Eu tô muito... Não quero nem entregar com isso daqui. Tinha que botar num quadro, uma obra de arte. Ó, gente, os docinhos, os dois centros já estão todos enrolados. Só falta finalizar o de churros. Agora eu vou finalizar os docinhos do bolo, tá? Eu vou começar com esse granulado aqui, ó. E é bem legalzinho. Eu vou começar com ele, tá? Olha só. Gente, terminei nesse exato momento de enrolar os brigadeiros do bolo, da decoração do bolo, tá? Aí eu tinha 66, então eu fiz 33, né? Aqui e 33 aqui, beleza? Eu geralmente faço 30 pra um bolinho só. Ok? Aqui ainda sobrou confeito, que eu acho que eu vou confeitar o bolo de casadinho. Não sei. Tô pensando. E ali estão nossas obras de arte. E agora eu vou guardar isso aqui na geladeira, né? Porque depois vocês vão entender. E eu vou dar preferência pra cá, ó. Vou já começar a encaixotar esses bonitos aí. Já comecei a abrir essas caixitinhas, porque a Gabriel só dobrou umas aqui pra mim. De pétala, sabe? Ainda falta dobrar umas brancas. Enfim. Aí eu vou começar a fazer isso pra começar a guardar, né? Atualizando vocês de como estão ficando nossas belezinhas. Olha, gente. Eu tô aqui, né? Tirando e já colocando com os doces na perna. E aqui pegando as de pétala e organizando tudo aqui, tá? Gente, acabei de terminar, tá? Aqui de colocar, né? Na caixa esse centro. Aí sobrou quatro tocinhas. Eu vou colocar na outra. Agora eu vou começar com aqueles... Gente, tá parecendo rosa, mas é branco e vermelho. Porque eu tô vendo aqui pela câmera do celular. Agora eu vou... Ó, vou mostrar pra vocês como é branco e vermelho. Agora eu vou finalizar esses brigadeiros de churros. Gente, eu já finalizei os brigadeiros de churros. Olha. Todos totalmente finalizados. Agora a gente vai finalizar o... Brigadeiro, sem dúvidas, é muito, muito trabalhoso. É, gente. É horrível de fazer. Assim, não é horrível pra mim. Mas é questão de ser muito trabalhoso. Vocês viram só que ele tomou quase todo o meu tempo, né? Do meu dia. E agora, gente, o bolo já é mais fácil e mais rápido pra mim, tá? Eu vou finalizando. Eu vou mostrando pra vocês que a iluminação tá horrível. Então eu não vou conseguir gravar que nem eu gravei do brigadeiro. Mas eu vou mostrar tudo passo a passo. Gente, agora eu vou furar o bolo pra molhar ele, né? Porque a minha mãe, ela ama bolo molhado. Aí eu vou molhar ele com leite. Eu vou furar aqui com gafo pra ajudar no processo, tá? E finalizar. E depois vou ligar pra minha prima pra levar as coisas. Primo, Gabriel, pra todo mundo levar as coisas. Tá bom? Mas eu ainda tô no horário. Graças a Deus, não estou atrasada. Que isso que é o pânico das confeiteiras, né? Olha, gente. Eu já molhei, tá? Eu já recheei. Agora eu vou cobrir. O recheio vai no meio, tá? E agora eu vou cobrir com esta sobra aqui. Que é recheio barra cobertura, né? Aí eu vou cobrir aqui tudinho. Molhei bastante. E é isso. Vou mostrar pra vocês quando o processo vai falar. Olha, gente. Eu passei, né? Com essa espátula aqui. O recheio, ele ficou bem quadradão. Bem redondão, desculpa. Bem uniforme. Agora eu coloquei chocobol. Acho que foi o que o papai pediu. Como só em cima, tá? E agora eu vou confeitar. Quando eu disse confeitar, eu queria dizer que eu ia colocar os brigadeiros. Mas foi assim que ficou. Eu vou limpar agora que tá vazando leite por aqui. Vou dar uma limpeza aqui e colocar o topo. Aí eu mostro o resultado pra vocês. Olhem só o resultado final. Só falta limpar mais. Mas só que eu vou limpar lá na casa dos meus pais. Porque meu papel toalha acaba. Como eu mostrei o processo do outro, esse daqui também dá bem mais trabalho. Porque é branco e preto. O que foi que eu fiz? Eu fiz ele e vim mostrar pronto pra vocês. Mas eu passei o chocolate, tá? A cobertura, botei o recheio, passei a calda e a cobertura. Botei o chocobol, segui o modelo do outro como ele queria. E arrumei com os brigadeiros em cima. Esse aqui é presente do meu avô. Ele não sabe que tem mais um bolo. Mas meu avô quis dar um bolo de presente pra ele. Mas daí, né, eu botei, fiz tudo como o outro, entendeu? Tudo finalizado, tá, gente? Esses docinhos eu não fechei. Por quê? Olha só. Eu tô com medo da tampa da caixa da pizza acabar com as pitangas. Então eu não fechei. Olha como ficou os bolos. Como eu falei pra vocês, eu vou dar uma limpada, né, lá. Nesse que eu molhei bastante. Então olha aí o que aconteceu. Mas tá tudo bem. Eu ajeito os topos. Já tá tudo com o topo. Meu pai veio buscar de carro, mas ele mora aqui perto. Olha só, gente, como ficou lindo. Amei. Aí, os outros docinhos, ó. Eles estão aqui. Todos bonitinhos. E é isso. Como eu vou participar do aniversário, eu vou mostrar a vocês como vai ficar na mesa. Aí depois disso eu finalizo o vídeo, tá bom? Oi, gente. Tudo bom? Então, o aniversário foi ontem, tá? A gente curtiu bastante. A gente veio de lá bem tarde. Foi muito legal, muito divertido. Papai amou, amou os doces. Graças a Deus. E hoje a gente tirou o dia pra descansar bastante. Pra descansar bastante. Inclusive, agora, na hora que eu tava indo me deitar, eu me lembrei. Eu falei assim, antes de dormir eu vou editar o vídeo. Mas eu tinha que finalizar, né? Então, eu vim finalizar o vídeo pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado de tudo. De ter participado de cada processo comigo. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.